Música Ela se requebra e dança Ela se requebra e dança Está me chamando Ela se requebra e dança Ela se requebra e dança Está me chamando Com seus olhos provocantes Ela me silua e me chama Para o canto Ela me silua e me chama Para o canto Minha louca menina Minha deusa Minha deusa vem fazer Papai chorar Minha deusa Minha deusa vem fazer Ela sabe como me fazer Ela sabe como me fazer ciúme Música Mas o rei Te amava Ele vem, amor Mas o rei aqui O louco do rei Te amava Música 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 Música